Salve, salve, família Pet Start! Estamos de volta com Chaves Kart! Chaves Kart, ele voltou e a gente vai fazer os 5 desafios. Mas 5! 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai começar aqui com o sexto desafio na nossa super série de desafios de Chaves Kart. A gente está fazendo tudo de novo para vocês aprenderem como abrir todas as pistas desse sensacional jogo de corrida. Bora desbloquear todas as pistas. É difícil? Não é brincadeira, vamos ver como é que é esse aqui. Encontre o barril não explosivo dentro do Maracanã antes que eu tenha empacado. Antes que eu tenha empacado. Eu acho que eu lembro desse aqui. Esse aqui é um que você tem que ter um pouquinho de calma. Eu acho que ele tem um ponto de interrogação. É verdade. Os outros tem ponto de exclamação, não é isso? Eu acho que era isso. Ah, olha só. Todos esses aqui. Isso aqui tudo vai explodir. Deixa eu ver onde é que a gente consegue achar um bom aqui. Um minuto e meio. Se eu não me engano é um ponto de interrogação azul. Desse lado aqui não tem. Deixa eu voltar aqui. Vou continuar olhando. Eu acho que é ponto de interrogação azul. É. Eu não sei se é aleatório. Gente. Não sei se ele está em um lugar fixo. A gente acabou de assistir a estreia do Brasil na Copa. Que fechão. E esse monte de bandeira do Brasil aí, ó. É, nossa senhora. Aí. Aí ele. Pronto. Problema resolvido. Gente, o Brasil joga sem vontade, né? Joga sem raça. Joga sem compromisso. É muito triste. Assistir uma coisa dessas. Não gostei. Também não gostei. O meu controle carregou. Eu comprei esse controle aqui. Ele é um chinesinho. Mas ele deve durar mais que os controles que eu já tinha da Sony. Porque todos quebraram. Três. Quebraram todos. Esse é o... Galera, a coisa vai ficar séria aqui. Corrida de uma volta com os controles invertidos. Bora. Olha o nosso. Fico e Chaves disputando. Fico e Chaves disputando. Outra ele invertida, hein, gente. É. Essa aqui... Não dá pra errar. Porque é... É tipo uma Rainbow Road mexicana. Como já bem disse. Com os controles e jogos do Brasil. Sim. E a gente não tem espaço pra errar. Deixa eu pegar esse negócio aqui pra me proteger. Eu protejo o traseiro do Kiko. O que é que tá voando? É a Via Láctea. Sétimo desafio. Segundo do dia. Acaba logo. Chega! Ufa. Desafio superado. Beleza. Tosso para o Kiko. Tosso para o Kiko. Bye bye. Bastou. Ainda. Uma semana. O tempo é esse tempo que ele tá me ajudando. Imagina a tosse na minha cara. É. Vê assim, ó. Não era a sua cara não, porque eu cubro a tosse. Vem, não. Cobre nada. Ah. Vê assim, ó. Pois tá feio. Próximo. Terceiro do dia. Ataque seus adversários na ordem certa antes de completar duas voltas. Use o controle direito pra atacar. Tem que dar uma... É, tem que dar um chega pra lá. Mas tem que ser na ordem. Primeiro Kiko. Olha a seta no Kiko. Precisa ver se ele conta. Não contou. Agora ele contou. Próximo. É o seu barriga. Acerta bem no seu barriga. Não pode acertar o seu madruga. Será que os dois estão se pegando ali, ó. É. Vem seu barriga. Ô caramba. Aí. Não contou. Não, não contou. Não contou. Nossa. Não contou. Sai seu madruga. Ô seu madruga. Tá atrapalhando meu. Tá. Aí. Agora foi. Agora tem que acertar só seu madruga. Sai seu barriga. Pronto. Aí. Esse foi o terceiro. Terceiro. E tem que ser na ordem certinha. Se você acertar outra pessoa, o desafio para. Ele não conta. E aí você tem que voltar tudo de novo. Chato, né? Lá vai. Tem uma corrida de três voltas sem ajuda dos itens. Beleza. É na raça, galera. Agora o Godinus, aqui a gente vai ter que dar umas derrapadinhas. O Godinus. O que se vir aqui? A gente vai pegar para não bater aqui, que nem eu fiz. Para dar uma boa derrapada. Esse jogo ele tem um sistema de controles muito parecido com o do Shoniken Sega All Stars. Então se você joga o All Stars, está acostumado, você não vai ter dificuldade em jogar esse aqui. Segunda volta. Mais tempo você derrapa, maior é acelerado. Sim. Olha. Mesmo a gente não fazendo nada de errado, lavar o computador, usa o item e sacaneia. Tchau, Kiko. Pimenta no sanduíche de prisão. É, pimenta no sanduíche dos outros é refresco, não é verdade? Última volta. Coitado, o Godinus acertou um sanduíche aí. Deve ser tipo aquele óleo que fica tapando a sua vista no Mario Kart, esse negócio, não é? Porque teoricamente ele não faz nada com o carro, ele só atrapalha a visão. É. Não consigo pegar item. Tomar de passar barril. Continuamos aqui. Ai. Passou. Passou. Tomar cuidado com o brusão aqui. Ai. Nossa. Vai. 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 Ufa. Ganhei. Ganhou o Godinus. Ganhou o Godinus. Ganhou o Godinus. Ganhou. Ufa. E o último desafio da noite é ele. Ele quem? Boa pergunta. É. Ou ela se não sabe. Ou ela se não sabe. É. Pode ser também porque não. Porque não. Temos três mulheres. Quatro? Não. Tem um monte. É. É. Ônibus por toda parte. Desvi deles replicou a pista em três voltas antes que o tempo acabe. Esse é parecido com o desafio que a gente fez lá no comecinho, no primeiro vídeo. É. A gente também tinha que desviar dos fusões. Eu acho que era uma volta, né? Essas são três. Aqui são três. Ah. É verdade. Aqui o desafio... O desafio é um pouquinho maior. Por enquanto não tem tanto ônibus. Acho que eles vão aumentar. Sim. E na próxima volta. Vamos ver. Último desafio de hoje, gente. Último desafio do dia. Já vai deixando o seu gostei aí. Por favor. Vocês precisam deixar mais joinha pra gente. Por favor. Uhul. Ai, ai, ai. Aí a gente vai olhar o vídeo. Tem 200 visualizações. 10 joinha. Por favor, né? Mancada. Primeira volta concluída. O trânsito tá piorando. Mais luzão aqui. Estou tentando fechar aqui, ó. Tentar dar uma derrapada aqui. Mais derrapada. Mais derrapada. Mais derrapada. Aqui a pista vai ficar estreita mesmo. Sai do busão. Sai do busão. Mais uma vez mais derrapada. Cuidado aqui. Ai. É, aqui não deu pra desviar. Tá bem no cantinho, mas... Ó, 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 ó. Água. Sai da praia, Derm. Ô, meu Deus do céu. Ó. Deixa aqui essa... Olha. O trânsito aqui tá complicado. Última volta, galera. Nossa. Não sei se vai dar tempo. Eu também não sei, hein. Que que vai ter que fazer milagre aqui. Não pode mais bater em nenhum ônibus. Não. Tô apertado o tempo. Meu Deus do céu. O tempo tá bem apertado. Ai. Ai, nossa. Se preocupou. Ai, isso não deu. Ai, cara. Isso aqui vai custar cara. Ai. Ai. Quantos segundos? Ô, droga aqui. Não faça isso. Água. Nossa. Não tem ônibus aqui. Tá dando meio pra passar. Olha esse trânsito, gente. Acho que não vai dar, não. Doze segundos. Onze. Ei. Vai, vai, Kiko. Ufa. Nossa. Essa senhora. Caramba. Sumiu o som. Sumiu o som? Lógico. Ai, meu Deus. E agora? Beleza. Gente. Cinco desafios. Cinco. Essa vocês liberam a segunda pista, galera. Exato. E aí, tão gostando? A gente espera que sim. Querem ver mais desafios? Por favor. Então, se vocês querem, não esqueçam de deixar uma curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilha o vídeo. Adicione os favoritos deixando um super abração e até o próximo vídeo de Xaviscarte, galera. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.